aí tá assim ela cortando um matinho aqui no quintal né daí vem os bichão assim ó vem assim andando assim ó pescoçuda cabeçuda tartarugão em alta velocidade aí fala aí o tartarugão como eu vou cortar o mato tartarugão você precisa sair daí colega pra não poder cortar o mato aí a outra aqui ó aí a gente me ensina aí que eu quero aprender a cortar esse mato que o cabeça branca tizão não corta os matos deixa esse mato crescer ensina aí tizão como é que faz aí tizão não colega não vou ensinar não se ensinar você aí que vai acontecer você vai tomar o meu lugar quem que limpa o aqui no quintal sou eu preta é treinar né tizão trabalhando tartaruga tá cansada tizão tá cansada tartaruga tava limpando o quintal aqui ó tizão ó e tartarugão tartarugão é preta já tá acostumada já já comeu manga já eu vou trazer banana para vocês tá eu trouxe banana ouro eu tirei lá vou trazer banana e tartaruga e sabiá fica tudo no meio a gente tá aqui tentando limpar o quintal ó ajudando meu vizinho aqui a limpar o quintal é o sabiazão ó é bia e se aparecem algumas minhoquinha aí para comer né tizão tá com uma flor na boca e gosta e vem que aconchego já costumou com o tiozão né é cada uma tartarugão que aconchego tatarugão quer que aconchego é que tatarugão quer carinho no cabeção quer que tá fazendo cosquinha tá fazendo cosquinha tizão tá fazendo cosquinha no tatarugão ai tatarugão quer carinho tatarugão tá fazendo cosquinha no tatarugão tá fazendo cosquinha no tatarugão tá fazendo cosquinha no tatarugão